Boa tarde, boa tarde, boa tarde minha gente! Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente! Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração, beleza? A disciplina é economia e mercados e vamos juntos aqui até as 3 horas e 45 minutos. Tudo bem, minha gente? Estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário, profa-assistente e nós vamos aqui em mais uma aula em que vamos trabalhar aqui o grau de sensibilidade entre variáveis que estão relacionadas aí à demanda, à elasticidade da demanda. Nós vamos ver nesse dia 10 de outubro do ano de 2022. Estamos nos 283 dias do ano de 2022, ok? Beleza? Estou olhando aqui pelo chat do IPTV. Conectados conosco temos os polos de Dom Expedito Lopes, Lagoa de São Francisco, Novo Oriente, Paulistana, Picos, Queimada Nova, Santana do Piauí, Estou vendo São Julião, Cigefredo Pacheco. Minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos ou suas observações aqui pelo chat, tanto do IPTV como pelo chat do YouTube, quem nos acompanha, tá bom? Isnaba, pode botar o slide todo aí na tela, vai lá, deixe-me calibrar minha canetinha mágica. Ficou tão pequenininho aqui Isnaba, esse negócio... é... eu não tô conseguindo Isnaba, é... selecionar aqui o... porque tá muito pequenininho os ícones aqui do... 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 do touch screen. Ó, não estou conseguindo aqui. Só... só um minuto minha gente. Vamos ver aqui... Pronto, beleza. Já deu certo aqui. Já deu para calibrar aqui o... o nosso touch screen. Bacana, vamos juntos. Aqui é o nosso roteiro da aula de hoje. Vamos... o objeto de conhecimento da aula de hoje vai ser entender o grau de... opa, deixa eu botar o azul... o grau de sensibilidade entre variáveis que afetam a demanda. O objetivo de aprendizagem é identificar a elasticidade da demanda, vocês entenderem este conceito aplicado... aplicado à gestão dos negócios. E também... vocês terão aqui... atividades complementares para... é... na forma de questões para... resolver. Vou começar bem aqui pelo roteiro de aula, mostrando para vocês que... exemplo de variáveis... preços... como é que se comportam essas variáveis aqui... né... como é que a mudança nelas pode gerar... podem afetar a demanda, que é a mesma coisa que procuro, né... e aqui... quantidades... quantidades demandadas... ok... Ok... Temos duas variáveis aqui... como é que as variações... o que que mexendo nessas duas variáveis podem afetar a demanda... beleza... tudo bem... então vamos aqui adiante... mas antes de mais nada... o Rubem Alves é um... é um escritor brasileiro que diz que... é... aprendizado é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho... logo... eu vou apresentar para vocês aqui... são questões que foram deixadas na semana passada para vocês... é... já que falávamos de... estruturas de mercado... são diferentes formas de encontro entre quem compra e quem vende... não é... nessas relações... então... eu perguntei para vocês... é... é... pedi que vocês pesquisassem... e identificassem... quais as estruturas de mercado... nós podemos encontrar... nos municípios de vocês... é... então... para esse tipo de questão... a resposta se baseia na experiência subjetiva de vocês... é... o olhar de vocês... sobre... o lugar onde vocês moram... e... pegar a teoria e aplicar na prática... tipo... é... qual é a estrutura de mercado que mais eu consigo perceber aqui... na região em que eu vivo... sacam? então... a resposta se baseia na experiência subjetiva do aluno... quando eu pergunto qual é o tipo de segmento de mercado... que é mais carente na sua região... ou seja... o que é que falta... na... do ponto de vista de consumo... na região em que vocês moram... em Sigefredo Pacheco... em Lagoa de São Francisco... em Novo Oriente... em Dois Pedrito Lopes... qual é o... 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 o segmento que falta... e que os obriga... a terem que comprar isso em outros lugares... isso também varia de polo para polo... de cidade para cidade... a resposta... se baseia na experiência subjetiva... do aluno... é... e com base na teoria... explique com suas palavras... porque que concorrência não existe na prática... aqui também... ok... essas eram questões deixadas na semana passada... é... fica a sugestão para que vocês se não fizeram... façam... porque ela é muito interessante... não deixa de ser uma prática... é um treino... é uma forma de treinar o olhar de vocês para... enquanto futuros técnicos em administração... bacana... é... eu sou o professor Fernando Galvão... nós vamos juntos até as três... às quinze horas e... quarenta e cinco minutos... vamos... adiante... nosso objeto de estudo da aula de hoje é... entender a elasticidade da demanda... demanda... né... opa... o que seria... é... essa elasticidade da demanda... entendamos demanda como procura... né... demanda é a mesma coisa que procura... deixa eu puxar aqui... procura... é a mesma coisa... sacam... então... é... vejam só... vamos fazer... contato visual... Isnaba... é... é... me bota aqui na tela para mostrar para os meninos aqui... o princípio da elasticidade de forma... bem tangível... minha gente... é o seguinte... vocês estão vendo esse microfone... vou tentar esticá-lo... percebam... que eu não consigo esticar este microfone... eu posso inclusive dizer que ele é um produto... ele é um objeto... inelástico... ele não tem elasticidade... eu não consigo esticá-lo... a... em contrapartida... quando eu pego um produto mais elástico... ele se comporta assim... olhem... olhem... olhem como é diferente quando eu uso... a... a... aqui o próprio... o próprio jaleco... percebam que o jaleco já tem... um grau... de elasticidade... maior... do que... o microfone... entendem... e... e um objeto... vamos imaginar que eu tenha aqui nas mãos... um elástico... como é que ele se comporta... sacaram... isso... é um... um objeto... perfeitamente... elástico... Igor Dantas... boa tarde... boa tarde... boa tarde... ele é perfeitamente elástico... então... flexível... né... então... a gente vai tentar pegar... é... é... estes... exemplos... que eu estou dando... de elasticidade... e tentar aplicar... aos fluxos de negócios... porque... isso... é uma noção... muito importante... que vocês entendam... enquanto futuros técnicos... em administração... sabendo disso... isso pode auxiliá-los... tanto... em projetos de empreendimento... pessoais... de vocês... ou... se vocês forem... contratados... para trabalhar... na empresa de alguém... vocês vão entender... o quão... elástico... é... o... o produto... ou serviço... a demanda... né... é... o quão... ela é elástica... do produto... do bem... ou do serviço... que vocês vendem... inclusive... isso vai repercutir... nas estratégias... é... de negócios... nos quais... vocês vão estar... inseridos... ok... minha gente... tudo bem... esta... é... a... ideia... então... vamos adiante... vejam só... ah... elasticidade... preço... da... demanda... deixa eu botar aqui... marca texto... azulzinho... é... ela vai medir... os efeitos... de mudanças... sobre os preços... sobre... é... dos preços... sobre as quantidades... demandadas... eu tenho aqui... de cara... uma relação... de causa... e... efeito... deixa eu mostrar aqui... para vocês... de causa e efeito... olhem só... vejam... nesta partezinha vermelha... que eu... que eu... destaquei em azul... o que é que é a causa... a causa... mudanças nos preços... opa... mudança nos preços... o que é o efeito... é a... é... as quantidades... demandadas... como elas vão reagir... quantidades... demandadas... ok... causa... e efeito... é isso... que a gente... precisa... entender... aqui... de... elasticidade... bacana... tudo bem... então... vejam só... quais são... as mudanças... dos preços... sobre as quantidades... demandadas... se eu... aumentar... preços... como vão... se eu aumentar... o preço... do produto... ou serviço... que eu venda... qual vai ser... o efeito... sobre... as minhas... sobre os meus clientes... sobre a minha... sobre a demanda... do meu produto... ou do meu serviço... entendem... é... deixa eu fazer... um gráfico... aqui... eu vou apagar... aqui... este... estas... observações... e eu vou fazer... um... 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 ionen... um... aum... eu vou pegar... aqui... marca... texto... preto... vou fazer um gráfico... que é... preços... e aqui... é... quantidades... demandadas... né... aqui... o gráfico... ele vai ser... assim... a curva de... Se o preço da minha barra de chocolate for de R$ 50,00, vejam, eu vou ter 5 pessoas querendo comer esse chocolate. Se a barra cair para R$ 10,00, baixou o preço, então eu vou ter agora 25 pessoas querendo comer a minha barra de chocolate. Sacaram aí? Preço caiu, aumentou a quantidade demandada. Preço subiu, reduz a quantidade demandada. Então, a lei geral da demanda, ela diz que nós consumidores somos sensíveis a variações nos preços. Essa é a regra geral. Ela, inclusive, nos ajuda a entender a demanda elástica. A demanda elástica faz com que, se os meus aumentos percentuais nos preços, eles são menores, eu aumento um pouco o preço, eu perco muito do percentual dos clientes que eu tenho. E aí, Igor Dantas, câmbio, câmbio, vamos adiante. Cheio de gráficos aí, né? Gráfico tradicional, o eixo das cartesianas e o gráfico em barras, né, Igor? Muito bem. Então, essa é uma demanda elástica. E tem uma coisa que faz com que haja uma demanda, que uma demanda por um produto ou serviço seja elástica. É a concorrência. Se eu tiver concorrência, a minha demanda tende a ser elástica. Por exemplo, volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Vejam, bora imaginar que eu tenha uma fábrica de... eu tenho uma plantação de cajá. Eu tiro o cajá, faço a polpa e vendo a polpa de fruta cajá na minha pequena fábrica, sacam? E eu, de repente, quero... ah, eu quero aumentar a minha margem de lucro, eu quero ganhar mais, estou ganhando muito pouco. Bora imaginar que não sei quanto é que está a polpa do suco de cajá. Se alguém souber, por favor, me diga aí pelo chat. Mas eu vou chutar que a polpa de cajá, ela esteja na faixa de R$ 5,00. Aí eu aumento minha polpa de cajá em R$ 10,00. Quando eu aumento minha polpa de cajá em R$ 10,00, qual vai ser o efeito desse meu aumento sobre os clientes que me compram polpa de cajá? As pessoas vão deixar de comprar de mim ou não? Isso é a elasticidade. Inclusive, se eu perder muito mais clientes, se proporcionalmente, eu perder mais clientes do que percentualmente o aumento nos preços da minha polpa de cajá. Aumentei... quando há muita concorrência, se eu aumentar um pouco o preço do meu produto, eu já perco muito cliente. Por quê? Porque existe concorrência. As pessoas vão deixar de comprar a minha polpa de cajá para comprar a polpa de cajá de uma outra marca. Ou vão substituir a fruta. Eu não vou comprar mais polpa de cajá do Fernando. Eu vou comprar a polpa de... sei lá... É... de... De buriti. Não é? Tem suco de buriti? Agora fiquei na dúvida. Vou comprar a polpa de goiaba. Não é? Vou comprar a polpa de goiaba. Vou comprar a polpa de abacaxi, porque está mais em conta do que lá o cajá do Fernando. Então, vejam. Isso é elasticidade. Se você for gestor de uma fábrica de polpas de cajá, tenha cuidado, porque a demanda por polpa de cajá, ela é elástica. Sacam? Ela é elástica. Ela tem concorrência. Então, se eu aumentar um pouco o preço, meus consumidores são muito sensíveis a este preço. Então, eles vão deixar de comprar de mim para comprar da minha concorrência. Eles têm liberdade para optar por um outro produto. Ficou claro isso sim ou não? Aí, qual era a minha vontade inicial quando aumentei o preço? Aumentar minha margem de lucro. Bem, o tiro saiu pela culatra. Eu vou é perder receita, porque eu vou perder clientes. Ficou claro isso sim ou não? Por favor. Podem me dizer pelo chat. Ok? Povo de Dom Expedito Lopes, Lagoa de São Francisco, Novo Oriente, Paulistana, Apicos, Queimada Nova, Santana do Piauí, São Julião e Si, Gefredo Pacheco. Ficou claro, minha gente. Se o bem for essencial, se ele não for essencial, neste caso, se tiver concorrência, você fácil, fácil troca de produto. O aumento no preço de um, faz o efeito substituição. Você troca ele por outro. Faz sentido isso, minha gente? Isso é elasticidade. Então, quem opera em mercados competitivos, tem muita pizzaria, tem muito restaurante, muito barzinho, se tiver muito armarinho, se tiver muito comércio de variedades, aumentos, pequenos aumentos de preços podem gerar perda de receitas. Quer dizer, por isso, meus caros futuros técnicos em administração, que vocês precisam tomar cuidado com a precificação nesse sentido. Ok? Igor Dantas, quando estou aprendendo sobre economia, fico me sentindo o Paulo Guedes. Mas, Igor, ficou claro, isso faz sentido para você. Sempre, na verdade, a gente vive isso. O que eu estou pegando é usando a teoria e tentando encaixar no que acontece na nossa vida. Então, na verdade, eu estou tentando dar nomes aos bois do ponto de vista econômico. Mas tudo isso a gente vivencia intuitivamente. Gente, vou comprar uma coisa, tá cara, eu, caraca, eu não vou comprar isso aqui, eu vou comprar aquilo ali. Vou comprar, por exemplo, fava, aí eu vou olhar o preço da fava, 25 conto. Caraca, tá muito caro o fava. Então, eu vou vender, vou comprar outra coisa. E aí, eu vou comprar outro tipo, outra variação de feijão, entendem? Aí tem o carioquinha, o feijão preto, tem o feijão verde, entendem? E aí, vejam, o aumento no preço de um pode me fazer aumentar a compra do outro. Isso é elasticidade, tá bom? Beleza, Igor? Mas essa é a ideia, sinta-se assim. Sinta-se assim e leia mais sobre economia, leia mais sobre, leia notícias econômicas. Isso faz todo sentido, ajuda a reforçar tudo que a gente discute aqui no estúdio, tá bom? Agora, meus caros futuros técnicos em administração, pode ser que vocês estejam trabalhando numa empresa que a demanda do produto, pelo produto ou serviço que vocês vendem, ela é inelástica. Deixa eu dar um exemplo pra materializar esse conceito que eu tô dizendo pra vocês. Planos de saúde para um idoso. Imagina aí, Igor, um idoso muito doente, cheio de doenças crônicas. Para este idoso, pra ele é essencial ter um plano de saúde, nesse nosso exemplo. exemplo, sendo assim, vejam, sendo assim, se o plano de saúde aumentar o preço, o que é que o idoso vai fazer? Vai deixar de consumir, de pagar o plano de saúde? Idealmente, não. Ele vai precisar do plano de saúde. Então, ele vai pagar mais caro pelos mesmos serviços do plano de saúde. Por que que isso acontece? Porque ele, ele é, porque ele, a demanda dele é inelástica. Ele pode até substituir, ele vai pesquisar, vai tentar encontrar preços mais baratos. Só que aí, neste mercado de planos de saúde, ele é regulamentado quando o Congresso, ele é quem autoriza os reajustes. Quando autoriza o reajuste, ele é alinhado pra todo mundo. O que eu tô querendo dizer é que, para o serviço de saúde, a demanda de um idoso é inelástica. Se ele aumentou o preço, eu vou continuar consumindo. Por quê? Porque aquilo ali é fundamental pra minha qualidade de vida. Para um jovem, um plano de saúde já pode ter uma demanda elástica. Tipo, essa grana que eu tô gastando no plano de saúde, eu tô bem de saúde, bem, eu vou deixar de pagar isso e vou gastar com outra coisa. Entendem? Pode até não ser da área de saúde. A demanda de um jovem por plano de saúde, ela é mais elástica. Para um idoso, ela é mais inelástica. O que é que acontece com os planos de saúde? Se eles reajustam preços, qual é a tendência? É que eles consigam aumentar suas margens de lucro. Porque se eles perderem clientes, é muito pouco. Porque a demanda, ela é inelástica. Ou seja, ela tem baixa elasticidade. É a história da concorrência. É a história da concorrência. Vamos imaginar que no polo de vocês tenha apenas uma loja de material de construção. Se não tem concorrência, a demanda tende a ser inelástica. Se os preços dos materiais de construção sofrerem aumentos e as pessoas tiverem que construir, elas vão absorver aquela alta de preços. Entendem? E a loja de material de construção aumenta seu faturamento. Se tiver concorrência, aí a demanda é mais elástica. Porque as pessoas vão pesquisar e comprar onde tenha produtos mais baratos. Ok, minha gente. Sim ou não? Para ficar mais claro, eu trouxe algumas imagens aqui para vocês. Para deixar isso mais claro. Olha aqui um exemplo de produtos com demanda elástica. Olha que foto bonita, né? Muitas frutas bonitas. Percebam que se você vai em uma feira, no supermercado, na parte de frutas, você pode... Está demandando fruta. Se o mamão estiver caro demais... Ah, deixa eu comprar a laranja. Você pode... Opa, não. O melão está mais caro. Deixa eu comprar aqui a melancia. Você pode estar fazendo essas substituições. Porque a demanda por frutas, ela tende a ser mais elástica. Sacaram isso? Você pode substituir. O aumento do preço de uma fruta pode aumentar o consumo da outra. Porque as pessoas vão deixar de comprar a cara e vão comprar a mais barata. Ficou claro, minha gente, sim ou não? E trouxe outra imagem aqui para mostrar uma demanda inelástica. O exemplo que eu estou dando aqui é da Pemex. Esta aqui é uma empresa, uma companhia de petróleo. É tipo a Petrobras, só que aqui é no México. Essa companhia de petróleo não tem concorrência. Só ela extrai petróleo lá. Então, ela é monopolista. Logo, a demanda pelos produtos dela, a demanda é inelástica. Inelástica. Ela não tem concorrência. Os consumidores dela são obrigados a comprarem dela. Mesmo que ela aumente o preço. Eles vão absorver esse preço mais caro. E esse aumento de preços é bom. É bom para quem vai gerir as finanças. Porque em mercados de demanda inelástica, geralmente aumentos de preços aumentam as... Aumenta o faturamento, aumentam as receitas. Consequentemente, aumenta taxas de lucros. Em mercados mais competitivos, pelo contrário. Aumentos de preços no mercado muito competitivo pode gerar quedas de receitas. Você pode perder fatias de mercado para os seus concorrentes que venham, por exemplo, a vender mais barato. Ok, povo de Novo Oriente, povo de São Julião, de Sigefredo Pacheco, de Picos, de Paulistana, de Queimada Nova, Câmbio, Câmbio. Ok? Vamos adiante. Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Olhem só. Agora, eu estou falando disso e isso aqui é muito massa. Vejam só. Eu tenho aqui dinâmicas de mercado. O mercado está sempre se modificando, ele está sempre se mexendo. E a gente precisa ser mutante igual aos mercados. Igual o Wolverine, igual o Cyclope, igual a a Vampira, a Tempestade. A gente tem que ser mutante, a gente tem que ser X-Men. Igual o mercado. Eu nem sei se vocês sabem do que eu estou falando. Vocês já viram? Vocês assistiram já filmes do X-Men? Já leram revista? Já assistiram desenhos? Por favor, fiquem à vontade. Os X-Men são mutantes, o mercado é mutante, a gente tem que ser mutante igual o mercado. Então, vejam, se vocês vão montar o negócio de vocês, vão empreender, ou se vocês como técnicos em administração estão trabalhando em empresas de outras pessoas, é importante que haja uma maturidade na conceituação do negócio. Você entender do mercado onde você está operando. Para isso, é muito importante que exista a colaboração interna e externa. Colaboradores, é a empresa e as próprias interações entre os sócios e funcionários, entre a empresa e seus credores, entre a empresa e seus fornecedores, na cadeia de suprimentos. Isso é muito importante. O desenvolvimento do mercado, por mercado, a gente já entende, é o encontro entre quem compra e quem vende. então, quanto mais desenvolvido esse mercado, melhor a empresa consegue resolver as necessidades dos clientes, as dores, os desejos, consequentemente, os clientes vão comprar mais disso. Você tem até, esse desenvolvimento do mercado, minha gente, ele leva a um aprofundamento da solução e isso faz com que tenhamos clientes mais clientes mais fiéis. Clientes mais fiéis fazem com que eu diminua a elasticidade da minha demanda. Meu preço, de repente, em algum momento, pode subir um pouco mais e assim, os meus clientes, e ainda assim, meus clientes estarão dispostos a comprar o meu produto ou o meu serviço. Sacam isso? Esse Minimum Viable Product, ele quer dizer MVP. É porque no inglês ele é, no inglês ele vai ser, ele é ao contrário. Então, é MVP. Produto Minimamente Viável é o que a gente chama. Aqui, corresponde a isso aqui. Mas a gente chama de produto Minimamente Viável. MVP. O produto Minimamente Viável, ele é uma, a gente vai ver isso mais na próxima aula, amanhã, a gente vai ver mais detalhamento sobre isso. O produto Minimamente Viável é uma solução base. Eu não vou esperar produzir o produto mais perfeito possível. Eu vou gerar uma solução simples, lanço no mercado, coloco as pessoas para testarem, me dizerem o que está acontecendo, se ele está resolvendo ou não a questão, ajusto o produto e vou fazendo as atualizações. Os celulares de vocês e os aplicativos que vocês baixam, eles são produtos minimamente viáveis. Então, é todo, durante todo o tempo vocês vão ver de vez em quando o aplicativo passando por atualizações. é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. E você vai ter aí a conceitação, entender o modelo de negócios, o modelo do negócio em que você está atuando, a empresa na qual você está atuando. Eu sei se minha demanda é elástica, se ela é mais elástica ou menos elástica. E a partir daí vamos pensar em estratégias de gestão do negócio. ou faz parte da dinâmica de mercado a experimentação de um negócio. Como é que a gente faz isso? É um produto ou é um serviço onde a gente vai fazer uma prototipagem. Isso aqui está diretamente ligado ao MVP. Eu vou fazer um protótipo, uma solução simples. É como se eu pegasse esse slide aqui e eu fosse, ele é resultado de um protótipo. Ele poderia estar, o que é que convencionalmente esse slide teria? Esse texto, esse título seria bem grande, só um minuto. Seria bem grande aqui. Dinâmicas de mercado. Ele pegaria essa parte toda aqui. Então, percebam, eu teria menos espaço aqui. entre o texto e essa parte aqui, para trabalhar com vocês. Teria menos se o título fosse grandão. Esses termos aqui, eu estou colocando em tópicos. Ele poderia ser texto, e aí, se ele fosse texto, eu teria aqui, tópico aqui, tópico aqui, tópico aqui, aqui um outro, um outro, e aí, esse slide, ele estaria cheio de texto, uma caixa de título grande, e ele estaria até mais poluído. Ok? Eu digo cheio. Você bate o olho, eita, deu uma cansada aqui. Aí, era o protótipo, mas mesh, e branco, fundo todo branco. Aí, o que foi feito? Eu coloquei um fundo numa imagem aí, para deixar ele mais visível, bonito, mais esteticamente bonito. Eu peguei o título, e diminuí o tamanho dele, e coloquei ele aqui, pequenininho aqui em cima. Vejam que eu ganhei mais espaço, meu espaço de trabalhar aqui com ele, aumenta, e ainda assim, eu elimino texto, e fiz tópicos. tópicos. Então, aí vejam, opa, passei demais. E aqui, deixa eu apagar, muito bem, fiz tópicos, eu ainda coloquei aqui um, ainda coloquei uma marcaçãozinha aqui em amarelo, para o destaque, do subtítulo, e fiz os tópicos aqui. Vejam que eu fico com muito mais espaço para arriscar, para trabalhar, para mostrar para vocês. Bacana? Johnny Elton, bom dia, boa tarde, boa tarde, Johnny Elton Souza, oi, 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 câmbio, câmbio. Então, percebam, e o slide, vocês conseguem ver claramente a figura que tem lá embaixo, pessoal sentado numa mesa de reunião, trabalhando, porque está diretamente relacionado à administração, a trabalho em equipe, ou tudo mais. Sacam? Isso aqui é um aperfeiçoamento e um protótipo de slide. pode ser de um produto, pode ser de um aplicativo, pode ser de uma aula ministrada, pode ser de uma roupa desenhada. Você faz um modelo de uma roupa, por exemplo, é um protótipo. A ideia aqui do protótipo é que vocês possam estar reduzindo as inserções. Vocês vão mostrar para algumas pessoas, vão dizer o que é que elas acham. se não estiver bom, você vai mostrar para cinco pessoas, é melhor do que eu fazer uma roupa da minha cabeça e lanço no mercado e o mercado todinho sabe que a roupa não é boa. Eu estou mostrando para cinco pessoas. A partir daí, elas vão me dando feedback, ó, a etiqueta está muito grande, está me incomodando esse tecido, não está bom, ele está muito quente, bora substituir. Esse botão aqui está muito chamado, está muito cheguei, vamos mudar o botão. Você vai ter aqui, ó, um refinamento final desta roupa, sacam? E depois você vai pensar em alocar recursos com o produto, né, mais acabado. Agora eu vou pensar quanto é de capital que eu vou gastar em anunciar esse produto, quanto é que eu vou gastar, o quanto eu vou produzir. as pessoas no processo para produzir essa roupa, como é que vai ser feito, quantas pessoas, quantas máquinas, percebam que eu vou ter aqui um planejamento mais profundo. Quando a gente consegue fazer esse planejamento mais profundo, eu vou ter aqui, continuando na experimentação do negócio, a gente reduz as incertezas porque eu já testei aquela roupa e as pessoas já deram suas contribuições e me ajudaram a melhorar o meu produto, a minha roupa. Essa roupa foi um piloto de testes. Ao tempo em que eu fiz essa prototipação, eu errei e aprendi antes de lançar o meu produto no mercado. quando eu faço isso, eu tenho, agora eu consigo implementar o meu negócio. Tudo que eu fiz foi uma aceleração das iniciativas, porque eu consigo, eu tenho mais informação. Então, eu consigo acelerar mais as minhas iniciativas, eu consigo, ó, escalar os projetos. Eu fiz o teste o quê? Um modelo de roupa para cinco pessoas testarem. depois disso e aprovada, eu posso aumentar a escala. Eu vou fazer dez, eu vou fazer vinte, eu vou fazer, sacam? Eu aumento a escala do meu projeto. E depois de lançar essa roupa no mercado, a gente faz a avaliação pós implementação. Foi que deu certo? Foi que deu errado? Preciso melhorar mais, ajustar melhor aí a minha a minha oferta no meu produto, meu ponto de venda, o que deu certo? O atendimento ao cliente? Como é que essa coisa se desenrola? Ainda dentro da implementação do negócio, a gente está falando de project management, ou seja, de gerenciamento de projetos, sacam? Então, a partir daí, a gente vai pensar a estrutura, vou fazer, minhas vendas serão pela internet ou serão presenciais? Eu vou ter uma equipe de costureiras para costurar para mim ou vou contratar, vou terceirizar essa produção? A partir daí, eu vou lá, eu falei de escala, o scale up, eu vou aumentar a minha escala de produção do meu produto, vou botar para vender o meu produto no mercado ou, bora imaginar que você esteja trabalhando como futuro técnico em administração numa confecção. Pois bem, depois de tudo isso, vocês podem, ó, integrar os aprendizados e esse novo produto com a operação já existente. Ou seja, já existe uma confecção, ela já produz roupas, né, já no mercado, só que agora tem uma linha de produto a mais, tem um tipo de roupa agora que está sendo lançada no mercado. Ficou claro, minha gente? então, vejam, esses são pontos fundamentais que a gente, e a gente vai ajustando. Quando a gente faz isso, pode voltar aqui para mim, Isnamba, por favor. Quando a gente faz isso, a gente já tem aí, a gente consegue medir, entender melhor o negócio, saber qual é a característica da minha demanda. Ela é mais elástica? Ela é menos elástica? a minha precificação, a definição dos preços do meu produto, ela vai ser muito melhor, vai ser, as decisões que eu tomar serão muito mais assertivas, elas vão me gerar muito mais resultados. A gente pode fazer isso num aplicativo, a gente pode fazer isso para desenvolver roupa, você pode fazer isso para desenvolver um artesanato, uma peça de artesanato. Vamos tentar pensar lá no que vocês fizeram de projeto de pesquisa. Pode ser um artesanato de bordado ou produzido a partir de uma pedra, pode ser feito na comercialização de mel, pode ser feito na prestação de serviço, como é que a gente pode receber melhor turistas para aquela região e aquele ponto turístico regional. Isso tudo aqui a gente pode fazer. Você tem um ponto turístico, vamos pensar em como a gente faz para prestar esse serviço para um grupo pequeno de turistas e testa e depois vai aumentando a escala, recebendo mais gente e testando e vendo como essa coisa funciona. E o último aqui, pode ampliar o slide todo na tela. Eu estou deixando aqui questões complementares para vocês. Tá bom? Explique como é que se comporta a demanda elástica, explique como se comporta a demanda inelástica e como se comporta a demanda de um mercado monopolista. Tá bom? No começo da próxima aula a gente responde a essas questões e continua no nosso conteúdo. Beleza? Vou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. até amanhã, viu? Amanhã vai ser massa. E aí Uana